Fígado de Gado Fígado já mais fino Esse aqui eu fiz um pouco mais grosso Porque depois eu vou cortar no meio Mas ele mais fino Ele cura mais rápido Porque ele vai dessecar Então a gente vai fazer o que? A gente vai pegar açúcar E vai jogar uma camadinha de açúcar em cima do fígado É bem prático Não tem muito mistério não Açúcar, viu galera? Não bota em sal Bem generoso Para cobrir bem Uma camada Daí depois a gente vai pegar Vai virar ele Virar do outro lado E fazer a mesma coisa Cobrir os dois lados com açúcar Porque isso aqui vai ajudar a desidratar E ele vai ficar emborrachadão Feito o processo do açúcar Espalhar bem aqui Vou mostrar para vocês como é que ficou Não tem muito mistério não Uma camadinha bem Bem generosa de açúcar E depois vocês vão colocar no sol Um dia De um lado Sol o dia inteiro E no outro dia Deve vocês vão recolher a noite Não deixa a noite Por causa do sereno e tal Vai pegar a umidade Aí no outro dia Vocês vão virar ele Vão colocar um pouquinho mais de açúcar em cima Porque vai estar úmido Porque ele vai começar a puxar a umidade Bota mais uma camada de açúcar em cima Do outro lado Dois dias de sol Um lado com o sol Vira no outro dia Açúcar de novo Mais um dia no sol O resultado vai ser esse aqui Saca só a borracha que vira o negócio Aqui eu coloquei um pouquinho de farinha num pote Depois que ele já está seco Um pouquinho de farinha de trigo E coloca dentro Pra ele puxar ainda mais a umidade Que ele vai ficar Como se fosse um charque de fígado Só que porém ele vai ficar adocicado Que é o que Pra piava Pra jundiar Pintado Pacu Tambaqui Essa isca aqui é fatal Sem contar que pega outros peixes também Lambari e outras espécies aí Mas ó O negócio fica Uma borracha de verdade Daí vocês vão cortar Em tirinhas bem finas Como se fosse minhoca né Na espessura De acordo com o número do anzol E ou dá pra fazer também Cubinhos Dá pra cortar em quadradinho Ou até mesmo em bolinhas né E Isca Esse aqui dá pra cortar no meio E deixar secar mais um pouquinho Já vai estar pronto já Mas essa parte de cima aqui Se vocês verem ó Tá uma borracha o negócio Fica uma borracha mesmo Olha O negócio fica um borrachado E não tem o peixe Não tira a fase do anzol E é Muito bom mesmo É muito atrativo Por causa do cheiro Junto com o açúcar Certo galera Tá aí o fígado A maneira que eu acho correta né Já pesquei muito já Com ele cru Sem Fazer essa Essa parte com o açúcar E deixar no sol Pra tirar a umidade Bem Mas agora Eu fiz esse teste aí E realmente funciona É muito bom Eu tô passando pra vocês E ensinando aí certo Pra quem se não tá inscrito No canal aí Fortaleça Se inscreva lá Deixa o like Deixa o seu comentário Dizendo o que você achou Dessa isca aí Porque realmente galera Façam lá Porque funciona Funciona de verdade mesmo Tá Um forte abraço Pra vocês do Peixe Aventureiro Tamo junto E na próxima A gente tem ainda mais Dicas aí galera Tem umas outras iscas Que eu quero passar pra vocês Também com frango Que fica muito bom Certo Um abração galera Até mais